Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Chegou ao Brasil há alguns dias para uma primeira escala oficial em Belém. O veleiro de pesquisa francês, Tara, com um time internacional de cientistas e, entre eles, pesquisadores da UFSCar. Desde o final do ano passado, o Tara está na missão chamada de microbiomas, que tem programação de duração de cerca de dois anos. Mas essa não é a primeira missão do Tara. Entre 2009 e 2013, foram coletadas no veleiro amostras que levaram à identificação de mais de 20 mil tipos de micro-organismos marinos. Essas amostras foram coletadas em mais de 200 pontos em todos os oceanos do mundo. E, além da identificação dos organismos, o chamado microbioma, também foi possível conhecer melhor o chamado interatoma, que é o conjunto de interações entre esses micro-organismos. Para nos apresentar o veleiro Tara e a sua missão microbiomas, o projeto Atlanteco e essa pesquisa mais recente com o interatoma, eu converso hoje com o Hugo Sarmento, que é docente do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. O Hugo coordena o Laboratório de Biodiversidade e Processos Microbianos, que tem alguns integrantes, inclusive ele mesmo, na equipe da missão microbiomas. Hugo, acho que a gente pode começar o fato do momento, além da publicação do artigo, que a gente conversa e detalha já, mas o fato é a chegada do Tara ao Brasil, nessa sua missão microbiomas. Então, eu pediria que você começasse contando para a gente um pouco, bom, o que é o Tara? O que é um veleiro de pesquisa? Qual é a finalidade dele? O que é esse consórcio internacional, esses vários pesquisadores? E também, especificamente, essa missão microbiomas, inclusive, talvez, apresentando um pouco para as pessoas, que micro-organismos são esses, do que a gente está falando quando a gente fala em conhecer o microbioma oceano. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Mariana, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de explicar e falar um pouquinho da nossa pesquisa. Então, o veleiro Tara, ele é um, é bastante único, assim, no mundo, não existem muitos como esse, né. Ele é propriedade privada de uma empresa que decidiu, em vez de investir uns milhões em alguns segundos de publicidade na televisão, decidiu investir em alguma coisa mais positiva para eles, né, que é pesquisas ligadas ao meio ambiente, então, ao oceano em concreto, né. Então, essa empresa privada coloca um certo, acho que é um milhão de euros por ano para manter o veleiro. E disponibiliza como uma plataforma de pesquisa para equipes de pesquisadores do mundo inteiro. Então, como é que funciona? Os pesquisadores redigem projetos e aplicam para a fundação Tara, existe uma fundação que gere toda essa questão aí do barco, funcionamento, autorizações para entrar nos países e tudo mais, e também a comunicação, né, que tem uma parte forte aí. E, então, a gente submete os nossos projetos e usamos para usar o veleiro Tara como plataforma de pesquisa. Nos últimos anos, desde 2008, 2009, começou, então, assim, as pesquisas começaram a ficar bem direcionadas na área de plâncton, principalmente, né. E o que é o plâncton? Então, talvez as pessoas, algumas pessoas não saibam, né, ou esse microbioma do oceano. Então, o microbioma do oceano é formado por todos os micro-organismos que habitam a água do oceano. Em cada gota de água de mar, existem, não centenas nem milhares, mas sim milhões de micro-organismos, que vão de vírus, bactérias, até esse tal do plâncton, fitoplâncton em particular, é a parte que faz fotossíntese, né, são micro-organismos fotossintéticos, que seria o equivalente às plantas no sistema terrestre, né. A particularidade no mar é que essa fotossíntese é feita precisamente por micro-organismos. E se somarmos toda a fotossíntese feita no planeta, cerca de 50% do oxigênio que respiramos é produzido no mar por micro-organismos. Então, às vezes a gente pensa nas florestas como o pulmão do planeta, mas não são somente as florestas. O oceano, e particularmente os micro-organismos do oceano, tem um papel muito importante também nessa parte, e não só também em outras coisas que a gente talvez pode conversar mais adiante. E quando a gente fala do TARA como plataforma de pesquisa, o que isso significa? Os cientistas, por exemplo, eles embarcam, que tipo de atividade é realizada no barco, o que são, que amostras são essas? É só água? O que mais é coletado? Como que é um pouco essa rotina de trabalho no TARA? Então, no TARA tem uma tripulação de cerca de 15 a 16 pessoas. 5, geralmente 5 são pesquisadores, e os outros são membros da tripulação. Desde capitão, cozinheiro, um engenheiro de máquinas, um engenheiro de equipamentos científicos também, porque tem uma série de equipamentos para coletar as amostras de água. E os cientistas, os 5 cientistas, geralmente trocam uma vez por mês, a cada parada, né? O barco geralmente sai de um porto, fica um mês, às vezes um pouco mais, e quando para no porto seguinte, troca a equipe científica. A tripulação faz um pouquinho mais de tempo, geralmente 6 meses, até um ano ficam a bordo. Mas o interessante do TARA é que, tanto, por exemplo, a cozinheira, quando eu embarquei, a cozinheira era bióloga, então ela também ajudava no trabalho, quando não estava cozinhando. E os pesquisadores também ajudam na navegação quando é preciso, porque às vezes tem que subir as velas, baixar as velas, fazer uma série de manobras e todo mundo tem que ajudar. Então isso é bem interessante. A gente também na limpeza, todo mundo participa. Na guarda, às vezes tem que ficar de noite, vendo-se bem outro navio na rota, ver se está tudo em ordem. Então, às vezes, também, a guarda também contempla aí os pesquisadores. E assim, a nossa rotina, geralmente, o que é que fazemos lá? Para estudos de plâncton, de microbioma, nós temos que concentrar esses organismos. Então, dependendo do tamanho do organismo, quanto maior ele for, menos abundante ele é. Geralmente é assim. Organismos muito pequenos têm abundâncias de milhões por mililitro. Já pequenos crustáceos, por exemplo, a gente vai encontrar dois ou três por metro cúbico. Então, para esses maiores, a gente utiliza umas redes de plâncton, a gente chama redes de plâncton, são umas redes bem grandes, mas com uma malha fininha de alguns micrômetros, de 100 micrômetros, 200 micrômetros, e a gente arrasta essas redes. Isso vai concentrar esse plâncton maior. O plâncton menor, a gente coleta água em umas garrafas, que são os cilindros abertos, e que a gente consegue fechar esses cilindros à profundidade que a gente deseja. Se eu quiser água de mil metros, eu consigo coletar uma amostra lá em mil metros. Vai esse cilindro aberto, quando chega a mil metros, eu mando ele fechar, aciona lá o mecanismo, ele fecha e traz essa água para a superfície. E essa água nós filtramos num sistema de filtração, filtramos cerca de 100 litros de água para concentrar a biomassa, a massa viva, de algas, microalgas, bactérias e vírus. Depois, essas amostras são congeladas. No TARA, apesar de ter alguns equipamentos que medem uma série de coisas em contínuo, clorofilar, temperatura, salinidade, muitas variáveis, essa parte de análise das amostras biológicas é feita em terra. Então, nós congelamos as amostras em nitrogênio líquido e depois tem toda uma logística para levar as amostras para os laboratórios, porque geralmente esses consórcios de pesquisa envolvem laboratórios do mundo inteiro. Então, tem o laboratório de vírus que é lá nos Estados Unidos. As bactérias vêm aqui para a UFSCar, o zooplânton vai para outro lugar. Então, tem toda uma logística associada a essa distribuição das amostras. Daqui a pouco a gente fala dessa missão atual e do Atlanteco, mas a gente tem um outro marco nesse momento, coincidentemente, que além da chegada do TARA ao Brasil, foi publicado há algumas semanas um artigo do qual você é um dos autores. A gente também tem o Pedro Junger, que é doutorando, orientando seu entre esses autores. Um artigo publicado, um artigo com uma equipe grande de pessoas envolvidas, publicado na Science Advances, que é fruto ainda das expedições anteriores e que diz respeito, sobretudo, como eu disse no início, ao interatoma. Então, a gente teve em 2015 um conjunto de artigos publicados, também a partir do TARA, do microbioma, então, a identificação desses organismos, a diversidade que existia, que existe, e agora vocês publicaram esse artigo, então, sobre o interatoma e sobre, a partir do interatoma, os impactos das mudanças climáticas. A gente, vamos deixar as mudanças climáticas aguardando um pouquinho agora, e se você puder explicar um pouco, então, o que é o interatoma, e, claro, em linhas gerais, o que foi que vocês fizeram, que agora está reportado nesse artigo, que permitiu conhecer melhor esse interatoma, ou seja, as interações entre esses organismos todos. É, então, nesse... Em 2015, quando saíram os primeiros artigos dessa circunnavegação, o TARA deu a volta ao mundo para coletar o plânton de todos os oceanos, e saiu uma série de artigos. Uma das coisas que chamou a atenção foi que, entre os organismos mais abundantes, assim, os mais abundantes eram parasitas. Eram conhecidos já da literatura como sendo parasitas, mas, assim, a gente não sabia que eram tão abundantes no oceano global. Isso chamou muito a nossa atenção. Então, começamos a encontrar, a pesquisar maneiras de poder estudar essas interações, né? O parasita é... Sempre que a gente estuda interações, nós temos dois, pelo menos, dois indivíduos, né? O indivíduo A e o indivíduo B. Se o... No caso do parasitismo, o indivíduo B vai prejudicar o indivíduo A, né? Ele vai ser... Vai prejudicar o seu hospedeiro. É uma... Chamamos uma interação negativa. Mas temos também interações positivas, em que o indivíduo A pode se beneficiar e o indivíduo B podem se beneficiar mutuamente, né? Então, existem vários tipos de interações possíveis aí. E começamos a pesquisar maneiras de poder quantificar e identificar essas interações. E algumas maneiras de fazer isso é de tentar correlacionar a abundância dessas espécies que interagem, né? Se a gente pega várias amostras no mundo inteiro e elas... A abundância da espécie A e da espécie B está sempre bem relacionada, ou seja, onde tem muito indivíduo A, também tem muito indivíduo B, isso pode nos chamar a atenção que talvez elas estejam interagindo de uma certa maneira. Ou o inverso, né? Pode ser que estejam... Sempre que a espécie A está muito abundante, a espécie B está lá, mas está pouco abundante. Então, isso também pode indicar uma interação negativa. Então, nós desenvolvemos aí uns métodos estatísticos que nos permitem dar uma imagem de uma rede, né? De possíveis, de potenciais interações. Então, nós fizemos isso nesse artigo. Isso é chamado o interactoma, né? Claro que tem aí uma série de passos estatísticos, uma matemática bem aprofundada para a gente poder filtrar o acaso do que são possíveis interações. Então, chegamos nessas redes de interações, né? E chamamos o interactoma. E aí, em cima desse interactoma, justamente, vocês vão... O objetivo final é entender melhor ou caminhar na compreensão de como as mudanças climáticas impactam esse microbioma e o interactoma marinho. Então, vocês vão causar ali uma série de perturbações. Quando eu fui conhecendo esse trabalho, eu fui pensando, é quase como se fosse um jogo de computador, alguma coisa assim, uma simulação que você vai lá, esquenta um pouquinho, muda outros parâmetros também que você pode explicar para a gente e aí vê o que acontece e com isso consegue entender melhor esse impacto. Queria que você comentasse um pouco isso. Então, e também, quais foram já os primeiros e principais resultados que vocês obtiveram ao fazer isso? O que vocês já perceberam? Uma coisa que a gente percebeu é que, e não apenas no oceano, em qualquer microbioma, microbioma intestinal, microbioma... Que existem vários projetos de estudo de microbioma em diversos ambientes. O oceano é um dos que está liderando essa pesquisa graças ao Tara Oceans, que é um projeto grande de sequenciamento, porque tudo isso requer umas técnicas de sequenciamento de DNA para poder identificar esses micro-organismos. E uma coisa que a gente percebeu é que esses micro-organismos formam um verdadeiro consórcio. Eles não vivem uns sem os outros. Quer dizer, um tem uma determinada função que faz um subproduto que é utilizado por outro e às vezes esses processos requerem até vários micro-organismos. É o que chamamos de consórcios microbianos. Então, e é exatamente esse tipo de interações que a gente queria estudar. Então, para isso, nós dividimos as redes, o interactoma, em três faixas de latitude. Os organismos tropicais, as redes de interação em regiões tropicais, em regiões temperadas e polares. Então, com isso... Por quê? Porque as mudanças climáticas não são iguais no planeta inteiro. As zonas polares, por exemplo, estão aquecendo muito mais rapidamente do que a região tropical, por exemplo. Lá já está em dois graus e meio, aqui está chegando a um grau. Ou a meio grau, provavelmente. Então, queríamos ver também... E as próprias redes são diferentes. Quando fizemos a rede global, vimos que se destacavam ali as regiões, né? Por regimes de temperatura e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente faz... Chamamos de ataque à rede. A gente ataca a rede, né? Nós sabemos qual o intervalo de temperatura, por exemplo, que uma determinada espécie ocorre. A espécie X só ocorre de 20 a 25 graus, por exemplo. Então, nós podemos, fazendo um ataque à rede, simulando o aumento de temperatura, sabemos que aquela espécie vai ser excluída. Então, nós excluímos virtualmente, ali em sílico, né? No computador excluímos aquela espécie e com isso vai excluir todas as suas interações. E assim por diante. Podemos simular isso com 0,1 grau, 0,2, 0,5 e todos os... Fazer os diversos ataques às redes. Também podemos atacar não apenas com temperatura, mas com mudanças na concentração de nutrientes, mudanças na salinidade, coisas que a gente sabe que as mudanças climáticas já estão ocorrendo aí no oceano. pH também, porque quando aumentamos o dióxido de carbono na atmosfera, esse dióxido de carbono, ele entra no oceano diminuindo o seu pH. Então, a acidificação dos oceanos também é uma problemática importante. Então, fazendo esses ataques, nós percebemos, podemos simular que organismos-chave vão desaparecer e que impacto isso vai ter nas redes de interações. Chega um momento que a rede colapsa, né? É um momento de mudança extrema de temperatura que pode colapsar as redes, né? Então, a gente observou que as diferentes regiões estão sensíveis em diferentes fatores. As redes do Ártico, dos polos, estão particularmente sensíveis a aumento de temperatura. Elas são... Lá tem menos diversidade de micro-organismos, mas elas são mais conectadas, tem umas conexões mais fortes também. E, então, isso, pequena mudança de temperatura vai impactar muito mais a rede do que em outras regiões. Isso a gente percebeu. E, já na região temperada, é muito mais sensível a mudanças de nutrientes, na concentração de nutrientes. Os nutrientes no oceano vêm principalmente das águas profundas, né? Quando ela chega a uma superfície, em contato com a luz, o fitoplânton consegue crescer, consegue se reproduzir. Então, o que está acontecendo nessas regiões é que o oceano aquecendo cada vez mais, essa camada superficial mais quente ela fica mais segregada, mais separada do fundo. Então, tem menos fluxo de nutrientes para a superfície. Então, isso é um resultado esperado também. É uma tropicalização do oceano temperado, né? E aqui nas regiões tropicais, também o principal fator foi a temperatura. Apesar de estarem mais aclimatados a temperaturas altas, mas as redes são mais sensíveis à temperatura também aqui. A gente poderia seguir explicando vários desses impactos, inclusive como que isso apoia o monitoramento do que está acontecendo e eventualmente políticas públicas, mas a gente está, o nosso tempo está acabando e eu não queria deixar de falar do Atlanteco, porque a gente apresentou em detalhes o Tara, mas faz parte desse esforço agora, dessa missão que está chegando ao Brasil, inclusive, o Atlanteco. Então, se você puder rapidamente apresentá-lo e especialmente, o que se espera a partir daqui? Porque a gente está falando, bom, a gente já conhece o microbioma, a gente conhece o interatoma, por que seguir coletando essas amostras? O que acontece agora no âmbito dessa passagem aqui pelo Brasil e também por outras costas e especificamente no âmbito do Atlanteco? Então, o projeto Atlanteco é um projeto financiado pela União Europeia, que envolve vários países da União Europeia, o Brasil e a África do Sul. Ele se enquadra num contexto do Tratado de Belém, que é um tratado assinado por esses países para o Atlântico. Então, no âmbito desse Atlanteco, vão ocorrer várias expedições, especialmente aqui no Atlântico Sul, onde temos uma menor cobertura, temos menos amostras disponíveis para podermos fazer esse tipo de análise. Então, o Tara vai coletar aqui, navios da USP vão fazer coletas aqui no Atlântico Sul, um veleiro da Universidade Federal de Santa Catarina, que nós chamamos o irmão do Tara, que é o veleiro EEC, ele foi construído, desenhado pelo mesmo arquiteto do Tara, e o próprio a construção do veleiro é um projeto de pesquisa lá da Engenharia Naval da USP, e ele agora está pronto para fazer coletas no Atlanteco. Então, com essas coletas, nós pretendemos avançar, então, cobrir esse vazio que existe aqui no Atlântico Sul, uma falta de dados, e isso vai permitir, precisamente, fazer uma modelagem mais precisa para o Atlântico Sul, e também em escalas, uma resolução de escala menor, quer dizer, podemos trabalhar mais, vamos prestar particular atenção ali à pluma do Amazonas, à cadeia da Trindade, à pluma do Rio de la Plata, do Paraná, então, vamos cobrir bem essas áreas, e fazer um detalhamento maior para conseguir que os nossos modelos tenham uma resolução mais próxima daquilo que é a nossa realidade, das populações costeiras, das pessoas que dependem da pesca, e um outro aspecto que envolve o Atlanteco também é o estudo dos microplásticos, que cada vez mais temos plásticos no oceano, a gente encontra plásticos lá no meio do mar aberto, nenhuma amostra hoje de água de mar, de superfície vai deixar de encontrar plástico, então, é um suporte novo ali também para os micro-organismos, esses plásticos ficam colonizados por micro-organismos, então, tudo isso vai ser abordado aí no Atlanteco. Está ótimo, Hugo, muito obrigada por ter reservado esse tempinho, antes aí de um período que eu sei que vai ser cheio de atividades para você. Mariana, deixa eu só lembrar que o Tara vai parar em vários lugares aqui no Brasil, em Belém, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, nos próximos meses, e que nos portos vamos ter várias atividades aí para receber o público, então, acho que na imprensa também vai sair alguma coisa, então, fica aí o alerta. Também para estudantes que têm o interesse em integrar o Atlanteco e se dedicar a essa área de pesquisa. Vão surgir várias oportunidades nesses meses e anos. A gente segue acompanhando aqui e divulgando todas essas informações. Bom trabalho para você, para toda a equipe, Hugo, e a gente espera em breve voltar depois agora dessa etapa de coleta de novos dados a conversar sobre todos esses assuntos que você trouxe aqui para a gente hoje. Como o Hugo disse, no Brasil o Tara faz quatro escalas, começando agora em setembro por Belém, depois passando por Salvador em outubro, Rio de Janeiro e Florianópolis em novembro. E, além do Hugo, participam da UFSCar a Maria Paula Huber, que é pesquisadora de pós-doutorado, e o Pedro Juncker, que eu já citei aqui antes, que é um dos autores desse artigo, e também embarca no Tara, nessa passagem aqui pelo Brasil, ele que é doutorando no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Como o Hugo apresentou, a missão do Tara é uma de várias expedições oceanográficas que estão previstas no Atlanteco, e também são três os pilares de pesquisa. O primeiro é o microbioma oceânico, ou um deles é o microbioma oceânico, temos a questão do plástico, e também a conectividade na paisagem oceânica. Mais informações podem ser conferidas no site do Atlanteco, que a gente coloca na descrição desse episódio, e sigam acompanhando a imprensa dessas cidades que a gente falou aqui também, os nossos veículos na UFSCar, para as informações sobre a passagem do Tara e o Atlanteco no Brasil. Eu sou Mariana Petsu, e esse é o Ciência UFSCar. Até a próxima. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na Universidade no Twitter em arroba ciência underline UFSCar.